Salve progressistas, eu sou o Clayson, nós vamos falar do Walter Delgatti, ele é um hacker que teve acesso àquelas informações que acabaram culminando no que nós conhecemos como Vaza Jato, ele acabou interceptando mensagens do Moro, dos procuradores da Lava Jato, e foi por intermédio dessas informações do Walter Delgatti que nós chegamos à conclusão de que havia um coluio, havia algo que é completamente ilegal, completamente fora de qualquer cogitação, que é uma forma de combinar juízes e promotores para então forjar o processo como um todo, a Vaza Jato, ela teve repercussão internacional, muito provavelmente, a gente sabe que teve uma série de outras questões, mas muito provavelmente ela foi substancial para que o Lula estivesse agora solto, porque de certa forma foi deixado bem claro que havia uma série de irregularidades nesse processo que acabou culminando com a prisão do Lula, e o Brasil, de uma forma geral, viu o que de fato aconteceu, Lula foi, sim, injustiçado, a despeito de uma série de problemas, as críticas são técnicas, não é, ah, mas você, eu não sou petista, ah, mas você é petista, esquerdista, então você vai ser contra, tal, nunca, isso nunca aconteceu aqui no canal, as questões aqui são técnicas, e precisam ser técnicas, porque de certa forma a gente tem uma série de dados concretos que foram levantados na Lava Jato, agora, por outro lado, quando a gente viu a Vaza Jato, eu passei a fazer também aqui uma série de vídeos a respeito, todos nós, eu como brasileiro, todos nós ficamos em choque, a gente já tinha colocado aqui uma série de problemas com o Moro, muitas coisas que o Moro tinha feito, estava ali claro, estava escancarado, que tinha um viés, um viés político, o Moro não estava se fiando exclusivamente na questão jurídica, só que com a Vaza Jato, a gente viu a face de um canalha, de um sujeito que vai contra aquilo que é uma obrigação dele como juiz, e dos promotores também, os promotores combinando sentenças, combinando ações, foi uma vergonha, então, o Walter Delgatti teve uma importância nesse processo todo, porque ele foi um hacker que acabou tendo acesso a essas informações, futuramente ficou essa conversa, depois de ser divulgado, se aquilo era uma situação legal ou não, é um hacker, o que interessava era se aquelas mensagens realmente eram verdadeiras, e elas eram verdadeiras, e para nós, o que interessa é isso, o desdobramento jurídico, as consequências jurídicas, pelo que a gente está percebendo, no ponto de vista prático, nada aconteceu, porque a única coisa que aconteceu para que o Lula estivesse agora sendo candidato, foi a constatação de que ele foi julgado numa vara a qual não era a responsabilidade, falando aqui, grosso modo, sem juridiquês, sem aprofundamento, justamente para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo, o que aconteceu essa semana? A Carla Zambelli, ela convida o Walter Delgatti para uma reunião em Brasília, o Ari, o advogado, o doutor Ari, que é advogado do Walter Delgatti, vai junto até Brasília, chegando lá, havia uma reunião marcada para segunda-feira, eles chegaram no domingo, aí a Carla falou, olha, não posso fazer a reunião na segunda, vamos fazer na terça, isso criou uma situação, e eles fizeram a reunião na terça, o Ari estava junto, ele então percebe que havia uma tentativa de manipulação da Carla Zambelli em cima do hacker, ali eles começam a falar sobre, por exemplo, ações de marketing, divulgação, eles começam a conversar sobre essa situação de urnas eletrônicas, que é uma preocupação vital do Bolsonaro, o Bolsonaro, ele quer descredibilizar as eleições de qualquer forma, e aí eles começam a combinar sobre essa atuação do exército, o advogado do Walter Delgatti, ele não ficou nada satisfeito com isso, mesmo porque o Walter, o hacker, ele tinha dado uma entrevista agora há pouco para a fórun, dizendo que ele vai votar no Lula, o voto dele é do Lula, então, quer dizer, é uma situação meio estranha, o seu problema, mas espera aí, você disse que vai votar no Lula, e agora você vai participar da campanha do Bolsonaro, vai participar da campanha contra as urnas eletrônicas, que história é essa? Uma história mal contada. E ali criou um problema, um problema foi criado ali, com relação a essa atuação da Carla Zambelli junto ao Walter, por intermédio desse advogado. O advogado, então, ele resolve vir embora para Araraquara, e na quarta-feira foi marcada uma reunião com o Bolsonaro, e aí o hacker volta, então, a se reunir com o Bolsonaro. O que o advogado declara? Quais são as palavras que ele deixa? Primeiro, ele diz que a Carla Zambelli seduziu, vamos colocar assim, o hacker, oferecendo para ele a possibilidade de um emprego, um emprego que muitas vezes a gente percebe que é uma forma, uma moeda de troca, que as pessoas dão até no sentido de utilizar esses cargos que eles têm, eles podem empregar aí 10 assessores, uma quantidade, tem gente que é muito mais do que isso, tem essa coisa toda de rachadinha, tem muitos problemas com relação a isso, e a Carla Zambelli oferece para o hacker, então, essa possibilidade. Então, há uma sedução, vou te oferecer esse emprego, você nos ajuda aqui com o marketing, a gente vai tentar descredibilizar as urnas, você pode ajudar nisso também, aqui e ali, e o próprio advogado diz, olha, o Walter está passando por uma situação financeira nada agradável, então, ele acabou se deixando levar por essa conversa. Então, qual é a conclusão? O que a gente vê de tudo isso? Mais uma vez, a gente percebe que o bolsonarista, ele não mede esforços para defender as maluquices do Bolsonaro. A Carla Zambelli, ela sempre foi muito devota do bolsonarismo, ela sempre foi um capacho do Bolsonaro em todos os aspectos. Então, o Bolsonaro tira a máscara, ela tira a máscara também, o Bolsonaro manda ela calar a boca, ela cala a boca. É uma série de situações que a gente está vendo do âmbito de vista público, com um monte de câmeras sumando. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, pode ser muito pior que isso. O que se sabe aqui, que foi aventado, é que o Bolsonaro não foi muito receptivo com essa ideia do hacker. Disse, olha, cara, não atrapalhe a minha campanha, cuide aí da sua campanha, não atrapalhe a minha campanha, não. Então, de certa forma, o Bolsonaro não viu aí muito potencial nesse hacker. Mas a conclusão é essa. Quer dizer, qualquer coisa, qualquer situação, qualquer fato que possa dar respaldo às maluquices do Bolsonaro e que possa, de alguma forma, contribuir para a criação de notícias falsas, de fake news, de invenções, de defesa contra a democracia, qualquer coisa, para ele está ótimo. A gente vai acompanhar aqui, eu vou colocar aqui no link para você, uma entrevista de quase uma hora, 45 minutos, feita pelo GGN, o jornal GGN, com o advogado do Walter Delgatti, que, segundo ele, está fora, ele não está mais defendendo o hacker, justamente por essas questões. Você vai ver a entrevista, ele traz muitos detalhes sobre o que aconteceu nessa ida para Brasília, o que aconteceu, de fato, com essa situação toda, e você tira as suas próprias conclusões. O que a gente percebe é que as eleições, de fato, o período eleitoral vai começar daqui a 10, 15 dias, dia 26, na verdade, 12 dias, a gente percebe que, pelo jeito, vai ser um vale-tudo, sem fim. E nós aqui vamos continuar atentos. A verdade é que é muita loucura por trás disso, muita cara de pau, e, a gente pode dizer, muita desonestidade também. Porque eu chamo um cara que declarou o voto no Lula, mas ofereço para ele um emprego para ver se ele me ajuda aqui a defender essas coisas que o Bolsonaro vai tentar falar durante toda a campanha. O que você pensa a respeito disso? Coloque seu comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ative o sininho, esteja junto conosco, vale muito a pena você acompanhar os canais progressistas, porque a gente está aqui para trazer informação sempre de qualidade. A gente sempre pede para você que chega no final do vídeo para que se inscreva no canal e para que você também possa nos ajudar por intermédio do nosso Apoia-se, ser lá um dos nossos anjos aí que ajudam o nosso projeto. Você pode nos ajudar com qualquer valor, qualquer quantia, por intermédio do Pix. Nos últimos cinco vídeos do canal, três foram desmonetizados. Então, realmente, a situação é muito complicada para quem trabalha de forma independente. e aí a gente depende quase que exclusivamente da ajuda de vocês. Muito obrigado, tenham um bom domingo, até a próxima. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti